Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer está em Assunção, no Paraguai, onde participa da edição de número 52 da Cúpula de Presidentes do Mercosul. O encontro pretende discutir uma agenda digital sobre comércio eletrônico, segurança de dados e comunicação entre os países membros do grupo, além de avançar em acordos com outros grupos, como a Aliança do Pacífico e a União Europeia. Em seu discurso, o presidente Michel Temer destacou o caráter de integração do bloco e afirmou que o Mercosul recuperou sua credibilidade. Nós unimos esforços para buscar não um desenvolvimento qualquer, mas um desenvolvimento compartilhado, um desenvolvimento que alcance a todos os nossos países e, particularmente, a todos os nossos cidadãos. A integração, aliás, não é apenas um fenômeno político, mas deve ser um fenômeno social e, por isso, estar, na verdade, a serviço das pessoas. Deve, naturalmente, ajudá-las a ter mais oportunidades e mais bem-estar. E melhorar a vida das pessoas não requer apenas palavras, requer clareza de ideias, capacidade de diálogo, energia para enfrentar assuntos que se arrastam por anos e anos. E é isso que estamos fazendo no Mercosul, todos nós que o integramos. Ainda em seu discurso, o presidente Michel Temer fez um balanço das ações do bloco. O crescimento da economia dentro dos países membros e o avanço das negociações externas com outros grupos aumentaram a competitividade de produtos e a geração de renda para os países. O presidente destacou também a importância de se refletir sobre o futuro do Mercosul, especialmente em relação ao combate ao crime organizado. Uma questão que nos mobiliza muito no Brasil e que tem sido objeto de vários encontros entre as autoridades dessa área que eu vou mencionar e os países do Mercosul é a questão da segurança pública. O crime organizado hoje não é mais nacional, ele é transnacional. Ele agride valores não apenas de um país, mas de vários países. Essas organizações criminosas lançam suas redes a países irmãos, a países, o Brasil e outros tantos, que fazem fronteira com o nosso país. E, infelizmente, isso aflige nossas cidades, nossas famílias, nossos jovens. Tem um custo humano inaceitável, ao qual se agregam, convenhamos, perdas econômicas, que são extremamente preocupantes. Portanto, o Mercosul pode ajudar a fazer diferença, peço licença para insistir nesse ponto, pode ajudar a fazer a diferença no combate a esse flagelo. E os estados parte do Mercosul lançaram um comunicado conjunto sobre a crise humanitária e migratória que afeta a Venezuela. Os países vão coordenar esforços na busca por respostas integrais para receber os imigrantes, garantindo a dignidade e a preservação dos direitos humanos. Um dos pontos desse trabalho é a criação de um sistema de intercâmbio de informações sobre problemas de saúde, evitando que se espalhem por toda a região. Os países do Mercosul também solicitaram ao governo da Venezuela que abra um canal de diálogo para garantir o acesso da ajuda humanitária e reduzir a crise social e migratória. Desde o ano passado, a Venezuela está suspensa do Mercosul por ruptura da ordem democrática. Pela manhã, na cúpula do Mercosul, o presidente Michel Temer afirmou que o Brasil segue vigilante quanto à situação humanitária dos venezuelanos e comentou alguns esforços brasileiros para garantir a integração dos migrantes. Não temos lá no Brasil poupado esforços para construir condições físicas e jurídicas que permitam o acolhimento solidário de quem foge de uma crise humanitária. Nós chegamos até a instituir, de fora parte, alimentação, remédios, abrigo. Nós chegamos a instituir no nosso país uma carteira de identidade transitória para aqueles refugiados, porque com a carteira de identidade, eles não ficam, digamos, à parte da nacionalidade, mas podem obter trabalho, estarão identificados para tanto, de modo que é um trabalho que nós temos feito, e eu digo aos senhores, são milhares e milhares que vão para o Brasil, foram para a Colômbia. Indígenas e populações rural e ribeirinha que moram em locais de difícil acesso estão sendo vacinadas contra várias doenças. É a Operação Gota, uma ação do Ministério da Saúde que tem o apoio da Força Aérea Brasileira. A Operação Gota do Ministério da Saúde tem levado vacinas a populações indígenas rurais e ribeirinhas de difícil acesso em 25 cidades do Amazonas, Acre, Pará e Amapá. As populações vão ser vacinadas contra sarampo, febre amarela e meningite. Neste ano, estão previstas missões para levar 12.500 doses de vacinas. A ação vai até o dia 26 de setembro. Essas populações de difícil acesso geralmente moram em algumas situações 3 a 4 dias de barco e não conseguem ir ao serviço de saúde, principalmente nos momentos de campanha. Então, essa operação é a forma que o Ministério da Saúde tem de levar a vacina a essa população, garantindo assim que toda a população esteja devidamente imunizada e, dessa forma, evitar que aconteçam doenças nessas localidades de difícil acesso. Uma oportunidade de não só levar a vacina, mas também outros tratamentos, como tratamento para tuberculose, para malária e outras doenças também. As equipes de saúde dão assistência completa. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.